Fala galera, aqui é o Léo Cavalho, que trazem para vocês mais um vídeo de freefaring no canal, gente. Vou trocar aqui a roupa desse personagem. Vou usar aqui o bolo, mas não vou usar esse aqui. A roupa própria do Max. Cadê? Eu baixei alguma calça? Não, né? Não sei se aqui. Vai ser assim. Aqui no modo clássico, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês. Beleza, eu vou ver aqui, gente. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Não. 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 Tô me entrando na partida aqui, gente Tô com o mapa do tesouro e O mapa do tesouro por uma hora, gente Já tá acabando Eu tinha ganhado por vários dias Gastando os meus diamantes royale, eu acho Ou foi arma royale Perdi muita coisa Minha missão aqui é só pegar Só pegar drop Só isso que é minha missão Pegar drop Caiu um monte Opa Ah, gente, tá muito bugado, olha Quem é que aguenta, gente? Olha o bug Ah Dá nem pra jogar com esse bug Olha Bugou Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.